Em nome do clube, primeiro queria agradecer a todos que estão presentes hoje, o Espaço Alta Voz é justamente isto, ter a oportunidade de partilha e de apresentação de projetos dentro da comunidade do Clube Criativos, onde todos têm espaço para poder apresentar, todos têm espaço de antena para falar com a comunidade, que está disponível sempre para ouvir. Portanto, toda a gente gosta de ouvir temas interessantes e temas que todos sentimos que nos podem aproximar ainda do clube e também nos estimular a ter novas ideias. E pronto, este é o espaço para todos vós poderem apresentar ao clube ideias para depois nós podermos também apresentar para os recentes sócios. Em relação ao que vamos ouvir hoje, queria agradecer muito, muito, muito a esta equipa que se formou e que passou a ser também uma super equipa, também de inspiração também para a própria direcção do Clube Criativos, para o Arter S Club, tem trabalhado em conjunto e tem tido resultados ótimos e hoje vamos ouvir um bocadinho daquilo que eles têm pensado e daquilo que nos vão apresentar. Por isso eu queria dar um grande abraço ao Mário, ao Pedro, ao Sérgio e um beijinho à Ana, pelo trabalho que têm estado a desenvolver para o clube e podemos contar com eles também na ajuda do que estão vindo a fazer com o Arter S Club. Por isso, da nossa parte, muito obrigado e espero que todos gostem. Boa. Obrigado. Obrigado pelo convite. Primeiro, obrigado pelo convite para participar nesse projeto que é ambicioso, que o Arter S Club of Europe se envolveu também e daí o Clube de Criativos por consequência. e ainda nós, por consequência. Foi muito bom. Isso foi, no fundo, para quem não sei se todos estão a par do que é o The New European Bauhaus, isso é um desafio criado pela União Europeia. É uma tentativa de dizer, chegamos a um movimento de design que integra três dimensões, sustentabilidade ou secularidade, a experiência e qualidade de vida e a inclusão. A partir daqui, queremos, a ideia é que conseguíssemos desenhar novas experiências, novos hábitos, novos caminhos e comportamentos e tentar resolver problemas. A primeira coisa que nós tentamos fazer foi definir quais eram esses problemas. O primeiro problema com que me deparei, quando fui convidado em fevereiro, o primeiro problema, que não era um problema, era um desafio, era encontrar as pessoas certas para colaborar comigo. Não queria avançar com isso, nem podia avançar com isso sozinho. Acho que pensei logo em três pessoas, e essas três pessoas de caras aceitaram, para mim foi uma grata surpresa. O Pedro, que está aqui, foi uma delas, tem um contributo enorme. A Ana Castanheira também está conosco nesse projeto. E o Sérgio também está aqui, sempre esteve conosco nesse desafio. Hoje os dois vão estar presente, estou aqui, eu e o Pedro, e vamos falar um pouquinho sobre o processo da nossa proposta para o New European Bauhaus. Pedro, quer dizer alguma coisa? Está a rir muito bem, mas já pode continuar. Bom, a primeira coisa que tentamos definir para o projeto era o quê? Onde é que íamos adereçar? Porque o projeto era muito lato, era muito aberto, muito amplo. Podia ser qualquer coisa, quase podia ser qualquer coisa, podíamos abordá-lo de qualquer forma. Então, a primeira coisa a fazer foi definirmos os problemas a abordar. E daí, eu acho que se calhar agora eu passava a apresentar a nossa proposta ao ADCE. Acha que sim, Pedro? Acho que sim. É muito complicado, muitas vezes, apresentar uma proposta a um think tank muito aberto, muito grande. As pessoas têm sempre coisas a dizer, é difícil chegar a conclusões, é difícil chegar a decisões. Curiosamente, o projeto que nós apresentamos foi, desde logo, muito bem abraçado, muito acarinhado. Apesar de que surgiu depois um pequeno desvio para uma outra ideia, mas, no fundo, conseguimos levar a água ao nosso moinho e conseguimos fazer avançar também o que nós idealizamos. Vamos, vamos aqui fazer um share screen. Pronto, acho que estão, conseguem ver. Pronto. Nós nos auto-intitulamos do Dream Team, foi chamado pelo CCT que nos deu esse título do Dream Team. E, realmente, acho que trabalhamos muito bem. Não, eu, o Pedro, a Ana e o Sérgio. Pronto, a ideia inicial era que fosse mais uma campanha de comunicação, o que é muito, muito, muito fácil de acontecer quando juntamos muitos criativos, né? E o âmbito desse projeto dentro do Clube do Arte Electros Club of Europe. É mesmo, somos todos criativos, somos todos designers, somos publicitários. e é muito fácil gerarmos mais uma campanha de comunicação para adereçar os problemas. Acho que a primeira ideia que nós tivemos foi que não queremos fazer mais uma campanha. E aqui, sim, definimos que a primeira questão era mesmo definir quais eram as prioridades. Aqui também é uma questão que já agora, primos, talvez, também alternando. De facto, quando este projeto é muito patrocinado pela chefe da Comissária Europeia, Ursula von der Leyen, e ela, de certa forma, ao ter tido esta ideia um pouco inusitada de transferir, digamos, a problemática do futuro da Europa para, digamos, o Network Criativo Europeu, através dos seus agentes, a começar pela ADCE, e que, por sua vez, estabeleceu a ligação ao Clube Criativos de Portugal, de certa forma, nós somos confrontados com desafios que normalmente são postos a comunidades políticas ou financeiras, ou a especialistas de outras áreas, da economia, da sociologia, etc. E, de facto, pôr Criativos a pensar sobre um novo desenho da Europa, a meu ver, faz sentido, mas é um desafio um pouco inédito, nós entrarmos neste jogo. Não para nos substituirmos, digamos, às especialidades que normalmente tratam disto, mas eu penso que, hoje em dia, o design, ou a cabeça de design, ou qualquer art director, ou pessoa na área criativa que tenha, digamos, desafios conceptuais, no seu exercício, hoje em dia, vão muito para além do propriamente dominar a forma, ter o domínio da forma nos projetos, da forma, da solução, da função, etc. Hoje, o design é muito mais visto de uma perspectiva mais abrangente do propriamente do design dito clássico, que é, por exemplo, desenhar um logotipo, um rótulo, ou uma página de um site, ou um catálogo, etc. O design, hoje em dia, tem a faculdade de poder também desenhar estratégias, não só as formas das coisas, mas as estratégias que também resolvem a vida das pessoas, e com a correlação e a facilidade que têm. Obviamente, não sabendo de todas as especialidades, mas a nossa área tem a capacidade, a facilidade, ou pelo treino, e a capacidade crítica de correlacionar conceitos e disciplinas diferentes. E nós achámos que fazia sentido, e aceitámos, até com grande lata, posso dizer, um desafio deste calibre. Precisamente por isso, não por nos acharmos especialistas nestas áreas todas, económicas, ambientais, científicas, tecnológicas, políticas até, mas sim, porque temos o treino de correlacionar todos estes fatores com o nosso visual thinking, a forma de pensar as coisas também de forma tangível, entre a teoria, a prática, a experimentação, e de pôr isto no network, muito lado, como disse o Mário, e, obviamente, muita gente criativa a pensar ao mesmo tempo, pois também explode, não é? Ao fim do tempo explode, e ao longo do processo derivaram outras ideias para além da nossa. Isto é positivo. Nós, de qualquer forma, batemos do pé e mantivemos a nossa linha de raciocínio. Mas isto só para marcar uma nota em que, porque o nosso perfil num projeto desta natureza. E eu acho que faz sentido, e de certa forma é inusitado, ter as comunidades artísticas a pensar sobre a Europa, sobre a qualidade de vida das pessoas, sobre os problemas ambientais, sobre os problemas de inclusão. E, de facto, nós apostámos precisamente num problema, num problema não tão ambiental, porque havia alguma riqueza de propostas nesse sentido, mas mais no sentido de inclusão social também, e de aproveitar também o capital de conhecimento que a Europa tem. Isto uma nota aqui, introdutória, já que estamos também comentando alternadamente esta proposta. Portanto, eu passo a bola agora ao Mário para ir passando as páginas. Sim. Uma outra questão de por que não quisermos que fosse mais uma campanha de comunicação. É que a ideia não seja uma ação pontual. É uma coisa que se estende. É um movimento que a gente quer se criar um movimento. Apesar de que os movimentos não são gerados com a ideia de ser um movimento, muitas vezes. A própria Bauhaus, no início, não era um movimento, era uma escola. Depois virou um movimento, virou uma tendência, virou... E o Pedro uma vez mencionou, imagine só o que seria Bauhaus, o que teria sido a Bauhaus, se não tivesse havido a segunda grande era, que desmantelou aquilo tudo. Mas não é... É difícil fazer... Criarmos um movimento por decreto. Não se faz isso. É preciso haver imovência, é preciso haver... As pessoas acreditem. E aí é essa a nossa ideia. Não é só mais uma campanha bonita, que as pessoas façam like. Não, é que a participação, é que a participação de toda a parte governamental, inclusive. É que há muitos passos que têm que ser tomados, que não são fáceis de ser transpostos. Assumimos isso. Mas a ideia também é que não é... Que fosse fácil. Os problemas são complexos. Portanto, as soluções são igualmente complexas de alcançar. O que é que vamos... O que é que vamos tocar? Na redução do consumo, vamos falar das diferenças entre as pessoas, da emissão de carbono. É tudo um pouco. Podia ser tudo, mas devemos nos focar em alguns pontos mais cruciais. E aí tentamos, então, fazer um diagnóstico do que é que vamos fazer. E aí voltamos para a ideia mais do aspecto social do que propriamente... Avançamos com três propostas e uma delas é que avançou. Temos aqui os três tópicos. Um é o envelhecimento da nossa população. O segundo é o packaging waste, que é o espírito das embalagens, que também é brutal, mas ele vai tocar na parte mais ambiental. Depois é o value chain, que é uma ideia que foi menos desenvolvida, mas tem imenso potencial também. E estamos cogitando agora levar as preferências também. Então, também estamos... Não paramos quietos. Então, temos essa linha. Esse foi o nosso primeiro tópico, Bring Back Our Energy, e que tocava em migração, inclusão, educação, sustentabilidade da Europa, mas sempre a uma escala global. Não ficaria cingido à Europa, apesar de que teria um desenvolvimento com a sua plataforma inicialmente na Europa, mas ela tocaria a sociedade de uma forma global. Aqui deixo o Pedro fazer essa discussão, que é o Cosmic Crash. Esta ideia do planeta Té, que há uns milhões de anos atrás embateu contra a Terra, foi, digamos, quase que o Crash, inspiração de toda esta ideia. Toda a natureza, toda a lógica do cosmos, toda a lógica científica, é feita de interação, de choques, de misturas, de campos magnéticos, que empurram uns contra os outros, e, de facto, uma matéria choca com a outra, e traz-lhe mais, digamos, nutrientes. Isto foi, de certa forma, o que inspirou aquilo que é necessário para a Europa, que, antes de qualquer problema específico, nós tentámos aqui diagnosticar, e daí, depois, partilhei um pouco esta ideia também com o grupo, que é o que é que, antes de pensarmos especificamente nos temas que estão na mesa, o que é que a Europa realmente, hoje em dia, precisa? Qual é o maior débito, independentemente das ideologias e das estratégias políticas e económicas a adotar? Nós consideramos que a Europa, dado os dados que são conhecidos, não vou entrar em números, mas a Europa passa por um problema de envelhecimento, tem, digamos, as pessoas vivem mais tempo, hoje em dia, devido à qualidade de vida que têm, e, por outro lado, há menos natalidade. Por algumas razões, algumas razões prendem-se com, talvez, excesso de conforto, algum egoísmo europeu. Por outro lado, há também países na Europa que não procriam mais devido às condições económicas difíceis, porque também ainda há grandes lacunas a esse nível na Europa. Nós achamos que alguma coisa tem que ser feita, porque é das novas gerações, são as novas gerações que vão trazer a tal energia que faz parte deste tipo, que é, de facto, a Europa precisa de ter um boost de motivação, de energia, e que notamos haver algum débito, devido talvez a algum conservadorismo, alguns medos, enfim, uma Europa mais envelhecida é uma Europa com mais medo de arriscar e muito na sua zona de conforto. E achámos esta ideia de um planeta Té que chocou contra a Terra, tendo em conta que a Terra inicialmente era uma bola de lava, poucos minerais tinha, e é notável que, ao longo do tempo, todos esses choques e cruzamentos trouxeram-nos a água, trouxeram-nos o ouro, a prata, uma série de minerais, ao fim e ao cabo, trouxeram-nos, ao fim de algum tempo, a vida. A Terra sozinha e isolada, sem qualquer choque ou qualquer influência de asteroides ou outros planetas, não tinha recebido todos esses novos componentes que geraram a vida e o seu desenvolvimento e a sua dinâmica e estabilizaram-nos. O planeta Té até gerou a Lua, que mantém hoje em dia pelo seu campo magnético, o eixo da Terra estável. Há conta deste grande acidente, que obviamente deve ter sido dramático, uma grande explosão a nível do acidente, é aquilo que nós achamos que a Europa precisa. Mais do que uma ideia, precisa de um acidente. Eu até brinquei isso um pouco no network, com o nosso network europeu. Nós não fizemos uma ideia, nós fizemos um acidente. Para já os acidentes são aquilo que acontece sem nós encomendarmos, mas os acidentes mudam muitas vezes mais as nossas vidas do que propriamente algumas ideias. São mais caros, nós vemos o Covid, foi um acidente, é caro, levou muitas vidas, leva muito dinheiro para manter isto tudo, as vacinas, toda esta problemática que nós sabemos, mas traz provavelmente uma ruptura em que provavelmente vamos avançar no tempo mais rápido do que seria previsto nos modos em que estávamos. Portanto, os acidentes são mais caros que as ideias, de facto, mas talvez por isso sejam melhores que as ideias. E as melhores ideias são aquelas que se parecem com o acidente. E isto, digamos, uma teoria um pouco para explicar que o impacto de qualquer ideia de mudança na Europa tem que ser forte. Caso contrário, não passa de um plano de intenções, não passa de uma campanha como deu o Mário. E esta ideia deste choque, deste crash faz, está na origem da nossa ideia, que é, essencialmente, abrir as portas ao mundo, mas abrir as portas pela via da educação, pela via de toda a nossa infraestrutura de ensino. O que é que queremos dizer com isto? A Europa pode não ter mais natalidade e não podemos forçar, digamos, os cidadãos a terem mais filhos. Mas, há todo um conjunto de jovens em todo o mundo que anseiam por melhor ensino, melhores condições de vida e que, muitas vezes, fazem parte dos próprios imigrantes que tentam a sua sorte na Europa com todo o lado fatal que isso tem, dos acidentes com os barcos, afogamentos, situações precárias, especulação que há nesse tipo de transporte. Depois, ficam presos em campos na Grécia, etc., para entrar a conta-gotas na Europa. Depois, há as resistências na Europa e, então, vão entrando a conta-gotas. Há resistências, obviamente, também devida à ameaça de uma concorrência. Há falta de condições também para albergar todos. Nós achamos que a rede de ensino, a rede, isto quer dizer, a rede de universidades e até de escolas politécnicas. Toda esta rede, uma nova, imaginámos uma nova Bauhaus, mas não centralizada desta vez, mas descentralizada por toda a Europa, por diferentes projetos de ensino. Não preconizamos uma ideologia de ensino única. A Europa tem essa oferta, tem essa massa crítica e achámos que abrir as portas pelas universidades à migração pode ser uma mais-valia de entrada, desta vez, controlada e não visto de uma forma de caridade, mas visto como um investimento. Nós, eu estive a ver alguns exemplos e vou-me reportar um artigo que vi no suplemento Fisga do Expresso, em que Portugal, numa década, as contribuições dos imigrantes em Portugal passaram de 369 milhões para 884 milhões de 2010 a 2019. Eu repito, 369 milhões para 884 milhões em contribuições e impostos. e este aspecto faz com que isto represente um crescimento de 240% em termos de contribuições. Portanto, o saldo é positivo. Isto é um investimento. Pondo a caridade de lado que muitas vezes não abre portas por aí, isto é puro investimento. E toda a contribuição estrangeira em Portugal, migrantes, é notável, é palpável e vai de facto prova que o preconceito está errado, o preconceito de facto fechar completamente a Europa ao resto do mundo. A Europa tem um enorme capital de ideias, de cultura, de conhecimento, de instituições, não só escolares, mas instituições culturais, tecnológicas e ela pode de certa forma pôr todos esses centros de rendimento a serem explorados com um investimento adicional para poder albergar massivamente a entrada de uma nova geração internacional que se queira candidatar. e depois implicava uma campanha a nível mundial em que a Europa é um destino e assume-se como digamos a escola para o mundo, a escola para o mundo. Não só falamos da campanha. Pois, não, a campanha é uma peça, é uma peça fundamental. É claro que é preciso comunicar. Só acrescentar, além desse valor, todo esse valor de acréscimo monetário que acaricou nesses anos a vida dos imigrantes, há um valor que é intangível que é o aspecto cultural. Acho que todo o aporte cultural da diversificação que nós recebemos das diversas culturas que nós recebemos também tem muito valor. É uma coisa que não se mede, mas é eu tocar há 33 anos, desde há 33 anos, de 88 para cá, eu assisti a uma evolução em termos de diversidade cultural em Portugal brutal. É uma coisa inimaginável, seria inimaginável em 88 o que se vê agora. É muito positivo. O ganho é recíproco, portanto. É, é recíproco. A Europa tem essa cultura, mas o Mário referiu bem o enriquecimento, basta ver, por exemplo, pela questão gastronómica, Portugal importou muitos sabores, desde as especiarias, desde os descobrimentos, desde a sua cozinha, não sendo uma cozinha rica em carne e peixe, uma cozinha um bocado comedida, mas muito enriquecida pela importação dessas culturas e nós vemos que eu tive aqui a ver, por exemplo, o último campeonato de pista coberta, nós tivemos três medalhas de ouro. Essas três medalhas de ouro são dos camarões de Cuba e de Angola, os atletas que naturalizaram-se portugueses. Eles trouxeram três medalhas de ouro, portanto, não há só o imposto ou contribuições sociais, há o empenho de estrangeiros que apostam e utilizam os nossos centros de rendimento, que aliás são fruto dos fundos europeus e que têm pistas de atletismo, têm piscinas, têm o programa POVT, de facto, permitiu ter, temos hoje, uma infraestrutura diversificada e muito avançada e onde esses jovens têm espaço para além dos portugueses, portanto, isto não vai roubar o espaço aos jovens portugueses. A ideia é que estes jovens trouxeram três medalhas de ouro recentemente e, para além disso, temos também o Nelson Évora de Cabo Verde, até o Eusébio de Moçambique. A entrada é um enriquecimento, é o tal choque do planeta que traz o ouro, traz os outros minerais, traz a água, traz tudo em que enriquece a terra. A terra separada, o separatismo, não tem trazido bons resultados e nós vemos que há uma certa tendência no mundo absurda hoje em dia dos nacionalismos estarem de volta. Não percebemos isso quando o enriquecimento é feito pela grande interação. Temos também aqui o exemplo dos inventores da vacina da BioNTech com a Pfizer. São turcos, é um casal de turcos que, radicado na Alemanha, o próprio Steve Jobs era filho de um sírio que era um refugiado político. Toda esta interação e Portugal é forte nisso e eu orgulho de isto ter uma ideia portuguesa neste network, neste momento, porque Portugal sempre foi o país da mistura, sempre foi um país que importou por ser pequeno e por estar um pouco, por ser um país periférico e voltado para o mar, abriu-nos caminhos à exploração de outros continentes, de outros povos, de outras culturas. Portanto, o ganho é recíproco. Em termos de cultural, o Mário referiu isso bem, o ganho é recíproco para além da questão financeira ou monetária das contribuições de impostos sociais, nós temos medalhas, nós temos um enriquecimento cultural, nós temos um enriquecimento do entretenimento, nós temos um enriquecimento até das nossas escolas com participação estrangeira. E achamos que este modelo não é bom só para a Europa, é mesmo bom para Portugal, para o nosso futuro e não é uma ideia ideológica, é uma ideia de facto de apostar nas pessoas, especialmente nos cidadãos, sejam eles de qualquer geografia, no enriquecimento da Europa, tendo em conta esse envelhecimento. E as novas gerações têm de facto a vantagem de ter uma outra energia, enfim, um passo com mais risco, provavelmente uma pessoa com mais idade não dá. Esse somatório de diferenças de quem arrisca, e nós vemos os países novos, o Novo Mundo fazem muitas asneiras, mas vão, seguem em frente, começam a ter um protagonismo a nível mundial, a Ásia e as Américas, começam a ter um protagonismo mundial muito grande e fazem forte concorrência à Europa. A Europa não pode perder esse protagonismo no mundo, porque tem muito para dar, tem muita inteligência, tem muito conhecimento, tem um avançar de ideias consolidado ao longo da história, dos direitos humanos, etc., e da preservação do planeta, mas sofre um pouco de, a meu ver, e eu acho que é partilhado com todo o grupo, a Europa é um pouco fechada em si própria, no seu conforto, no seu bem-fazer, apesar dos problemas, e penso que tem muito a ganhar abrir, mas não abrir de forma descontolada, como tem feito até agora, que é, ah, imigrantes, vamos gerir isto de forma, estamos atrapalhados, vamos ver o que é que podemos fazer, vamos ver o que é que podemos fazer, não, não, é assumir uma entrada, definir a entrada, para nós a entrada é a porta do ensino, as portas do ensino, onde as pessoas entram, formam-se, interagem, têm um tempo de, digamos, de incubação, de entrada na Europa, por sua vez, no mercado de trabalho, naturalizam-se europeus, não europeus, ou no país que escolheram, escolhem as universidades que quiserem, porque há diferentes projetos, a oferta é muito requerida e diversificada, e isto, ou então, ou então, depois podem voltar para os seus países, exatamente, exatamente, há uns que ficam, casam, montam os seus negócios cá, ou entram no mercado de trabalho, mas entram num processo controlado, e penso que falta à Europa esse processo de resolver a migração, no sentido até de uma maior diversificação social, e a escola e a universidade é uma ótima rede para fazer esse processo de forma controlada, e tudo isto é um desenho, lá está o tal desenho do desenho dos dias de hoje, de fazer um desenho estratégico de permitir, nós vemos portas de entrada na nossa rede de ensino, vemos os jovens a colaborar, não só os jovens de regimes difíceis, ou que fogem por questões económicas, mas muitos fogem também por questões ambientais, de desastres ambientais nas suas geografias, muitos fogem devido a regimes opressivos, que estimulam a xenofobia ou a homofobia, muitos fogem desses problemas e refugiam-se na Europa, porque a Europa tem uma tolerância, tem uma visão humanista, a meu ver, mais avançada que outras geografias. E toda essa interação, esse abrir de portas de forma controlada, achamos de ser a solução ideal para resolver o débito demográfico que nós temos e e, por outro lado, para dar um boost de energia, de novo sangue, até para explica-se as próprias gerações novas na Europa, que provavelmente têm um conforto e um berço diferente de outros jovens de outras geografias. Portanto, eles vão ser postos à prova, porque, bem, quem é imigrante vem com maior resistência, maior resiliência, com mais, não tem nada a perder, quem não tem nada a perder tem uma força incrível, acreditem, e a Europa precisa dessa força, de quem não tem conforto, os jovens europeus precisam de ser confrontados com essa concorrência, isso é tudo bom para a Europa, isso faz parte do bom acidente que nós desenhamos para a Europa. Isso, de facto, teve... Isso numa lógica de nós ganharmos também, não é numa lógica de caridade, vamos recebê-los, somos muito bons e recebê-los, quem quer estudar e temos as cotas, aquela coisa toda. Não, é um investimento, é uma lógica de investimento e não de caridade, esse que é fundamental. Isso é muito importante, mesmo para o tom da campanha, porque até nós podemos ter, por exemplo, que há os migrantes que vêm para, digamos, conquistar um melhor nível de vida, mais conhecimento, mas também podemos ter outro tipo de geração que vê na Europa uma boa plataforma para novas experiências e para pôr as suas ideias e para investir. Vejam, por exemplo, aquela banda de australianos, os Passals, não sei se conhecem, são aqueles australianos surfistas que fazem uma alusão eletrónica com alguma influência dos Beatles e radicaram-se em Berlim. Vieram, veio a banda inteira para Berlim. Eles, aliás, já atuaram em Paredes de Cora e o projeto deles eu pessoalmente gosto, não querem pôr o gosto, mas é um exemplo de como jovens que provavelmente têm um bom estilo de vida na Austrália, resolvem mudar, para a Europa porque vêem na Europa um palco diferente, vêem na Europa uma exposição diferente para poder expor o seu projeto. Portanto, isto não é um projeto só aberto aos mais carenciados, é um projeto aberto a todos e a todas as geografias, não importa a religião, a etnia, a orientação sexual, é de facto um projeto diversificado, abrangente, amplo, mas organizado para não ser este caos em que abrimos as portas para o mercado de trabalho e depois, digamos, os migrantes vão esbarrar com situações difíceis e pouco organizadas para se inserirem e poder interagir de forma saudável na nossa sociedade. e hoje com o mundo digital isto permite que o projeto também seja tangível, mas também possa ter uma continuidade também online, na internet, tendo em conta que todos os processos hoje em dia digitalizam. Há outros desafios depois que se põem que têm a ver com o crescimento da economia, que economia que esta nova geração vai gerar. Há alguns problemas hoje em dia a nível de atribuir o valor certo, digamos, àquilo que as novas gerações fazem. Vamos lá ver, a Europa desmaterializou um pouco a sua indústria, entrou numa indústria muito mais virtual, muito mais digital, a indústria das ideias. e a Ásia assumiu um pouco mais a materialização da indústria transformadora. A Europa converteu-se um pouco na indústria cultural, na indústria financeira, na indústria da não-transibilidade. E isso levanta problemas, porque de certa forma nós temos músicos, fotógrafos, jornalistas que escrevem artigos e ninguém quer pagar por isso. As próprias plataformas não ajudam muito, porque de facto ficam com esses dados e não pagam o devido valor. Há aqui um novo paradigma que tem que ser atingido que é como criar uma economia digital próspera para todos. E nós vemos que há uma grande lacuna, mas há novas perspectivas, não queria entrar muito por aí, mas no DeFi, nas redes, hoje em dia, de descentralização financeira, em que assistimos hoje o middleman, os intermediários, acabam por ganhar muito desse valor. E os jovens querem se impor, têm ideias e não têm grande financiamento, não têm grandes hipóteses nem investimento e aquilo que vêem na internet é difícil. As pessoas veem uma fotografia e não pagam por isso, ou veem uma música e não pagam por isso, leem um artigo e não pagam por isso. e esta economia de valor não pode estar, tem que ser transformada de forma a trazer outro tipo de rentabilidade. Portanto, todos estes elementos ambientais, económicos, também estão interligados com este projeto de inclusão que nós lançamos. tem a ver com este aqui também, que é o nosso terceiro ideia, que é o Ideation Impact, que é justamente isso, conseguirmos fazer com que as coisas fossem avaliadas e menos mensuradas para que não haja o... para que haja uma valorização da ideia, não é? A ideia, o que se pensa é isso, valorização da ideia, então, essa terceira ideia é quase uma subsequente da primeira, para essa valorização. Sim, hoje em dia fala-se muito nas blockchains, nas NFTs, ou seja, interligam muito à moeda digital, mas não é só isso. O ecossistema blockchain permite que haja este banco de ideias que possa estar protegido, os seus autores possam ter proteção. Até dos seus próprios dados biográficos e médicos, as nossas bases de dados estão feitas com a nossa informação, mas não pagaram nada por isso. Ou seja, nós alimentamos bases de dados, alimentamos as plataformas sociais e pouco ganhamos com isso. De facto, nós não somos os clientes, os publicitários é que somos os clientes das plataformas. o blockchain vem permitir um pouco que todas essas ideias fiquem modularmente gravadas e não são alteráveis. Isto pode ser também uma alternativa, por exemplo, à política de patentes. Nós estamos na área e eu já me confrontei com o querer registrar uma ideia a nível mundial. Quando vou assomar tudo o que se tem que pagar é caríssimo e, de facto, os jovens que têm as ideias não podem, às vezes, defender a sua ideia a nível mundial. Podem ser facilmente copiados. Com o futuro das blockchains e o desenvolvimento disso, e, obviamente, tendo em conta também os princípios de proteção climática que isso obriga, não é? Porque a descentralização gasta alguma energia, mas tudo isso é como o comboio a vapor, que hoje em dia os comboios já não gastam o que estavam os comboios a vapor, não tem o impacto negativo que tinham. as coisas evoluem, mas tem que evoluir no sentido em que o valor criativo tem que ser protegido, porque o valor criativo muitas vezes não é aplicado porque não está protegido. E a Europa precisa de todas as ideias boas e esta ideia, de certa forma, nasce um pouco nesse sentido em que nós, para valorizarmos o futuro da nossa economia, nós temos que ter uma internet of value, nós temos que ter uma rede de valor que é paga de forma a que as novas gerações possam investir com outro nível de confiança e não vejam todo esse poder e todo esse valor nas mãos ora dos governos, ora das grandes tecnológicas. Isso é extremamente importante neste processo de mudança. Um esquema da nossa proposta, ou seja, tudo que ela abrange, e foi aqui dessa forma que conseguimos mais ou menos vender a coisa, também, tudo que ela abrange no seu espectro de aplicação. É educacional, tem uma escala mundial, é inclusiva e demográfica, é tangível, tem que ser tangível, tem que ser mensurável, aqui, essa parte também é importante, é sourceful, ou seja, ela cria valor também, é orientada para o mercado e é sustentável. E é um propósito para isso, tudo isso junto mostra o valor que essa ideia tem de ser desenvolvida e aplicada na... então aqui, e acho que é isso, para já. Bom, por exemplo, quero falar rapidamente sobre a segunda ideia, que é o overpackaging, que vai tocar mais na sustentabilidade, mas tudo que faça a unção à sustentabilidade, está muito já desenvolvido, há muitas propostas, há muitos caminhos, há muitas soluções sendo já avançadas, já em andamento, portanto, resolvemos não ir por aqui, que era menos falar sobre o excesso de packaging, o excesso de embalagem com que vivemos, não é? Então, qualquer jantar que demos em casa resulta numa pilha de plásticos no balcão, que é uma coisa triste de se ver, portanto, nós não vamos entrar por aqui, nós vamos manter a nossa discussão mais no âmbito da nossa ideia, da nossa proposta, que era um bocadinho nisso, que é do bring back our energy from a chair mindset to an investment mindset through knowledge. Acho que isso resume tudo o que nós queremos dizer para nessa proposta. há também aqui um sentido em que nós abrimos o, primeiro, isto pressupõe um investimento nas infraestruturas escolares, nos equipamentos escolares, para poder expandir, para poder albergar mais estudantes de forma massiva, como nós achamos que deve ser. é necessário também ter alguns princípios para albergar as pessoas, para não as porem becos, para elas poderem interagir, misturarem-se com a nossa cultura, é muito importante isso. é também importante que o projeto escola, falamos em escola, mas ao fim e ao cabo é um net de escolas, é toda uma rede de escolas europeia com diferentes projetos de diferentes países e onde de facto são estais pontos de atração neste projeto e todos os jovens que entrem na Europa e nestes projetos de ensino podem obviamente depois voltar aos seus países e todo o legado que levam dos nossos conhecimentos na nossa cultura é também uma forma da Europa participar com o que sabe, com o que tem no mundo e não só em usufruito próprio e esse aspecto é importante porque os jovens podem ficar cá podem investigar constituir família podem fazer a sua vida cá como podem voltar para os seus países e serem de facto levarem a um determinado tipo de conhecimento e experiência que é válido também ser aplicado de forma descentralizada em todo o mundo o mundo não é só a Europa não pode estar só fechado na Europa o mundo hoje em dia tem uma dimensão global de interatividade muito superior há uns anos atrás e temos que a Europa pode participar também na evolução do mundo através da influência positiva que pode ter em algumas gerações que passem por cá e voltam para as suas geografias para levar esse conhecimento enriquecido e para melhorar a qualidade de vida não só na Europa como em todo o mundo o mundo hoje em dia avança tem que avançar como um bloco é impossível um continente avançar e ter muita qualidade de vida e não e deixar os outros para trás portanto hoje essas coisas funcionam um pouco como vasos comunicantes portanto o aspecto também de é recíproco deste ponto de vista este projeto tem esta ambição é óbvio que nós nas nossas competências não temos os conhecimentos todos suficientes para criar uma logística uma política económica e uma política demográfica uma política de migração mas correlacionando o que nós sabemos esta é a nossa contribuição honesta sem ideologia é apenas vista sob o ponto de vista utilitário ponto de vista não de caridade mas de investimento e que achamos ser uma forma de criarmos um critério para abrir as portas nada é fechado nós vemos que até agora estamos onde estamos com as soluções que até agora foram apresentadas estas ideias trazem muitas resistências mesmo na nossa Europa nós temos nós vemos que ainda há problemas europeus também aceitar estrangeiros a participação dos estrangeiros na nossa vida social económica e cultural nós vimos o que foi o europeu as manifestações que houve xenofobia homofobia desde na Hungria vimos também os atletas que falharam os penaltis na Inglaterra também foram alvo de acusações xenofobia que são inclassificáveis não são de todo aceitáveis a Europa tem estes problemas este tipo de ideias era também um murro na mesa na Europa face estas forças negativas e é uma afirmação da Europa é uma afirmação de um perfil que a Europa quer ter e que quer expandir e partilhar nós vimos que como a África ficou depois da guerra dividida a régua e esquadro e os resultados nefastos que isso trouxe dividiu tribos o mundo não é separatista o mundo é como o universo e o cosmos tem campos magnéticos voltando um pouco ao princípio que se interceptam que se enriquecem e criam novas realidades porque tudo está em mutação nada está parado temos que viver nesta mutação misturando digamos todos os ingredientes propícios uma vida melhor nesse momento nesse momento essa proposta foi foi enviada já é uma é uma candidatura ao european malhaus e estamos à espera de alguma da sua avaliação e de alguma resposta algum feedback para ver se esperamos que sim essa ideia possa avançar e daí então vamos dar continuidade a esse esse movimento que pode essas sementes de movimento que nós aqui da nossa parte olha todo o prazer do mundo em ouvir-vos e a possibilidade de admirarmos o vosso trabalho o vosso empenho neste projeto que nós sabemos porque estamos deste lado e acompanhamos e sabemos que foi muito porque também este tipo de iniciativas depois é preciso dar a devida importância porque além do pensamento e além da reflexão sobre o tema também tem a ver aqui com um empenho pessoal de tempo de disponibilidade e de equipa para fazer isto possível e isso foi devido à vossa generosidade dos quatro e tornou isso também muito importante porque acabam por ser um bocadinho quase estas formações da criatividade e até da parte estratégica também do Sérgio e da Anny e a parte que depois tornam isto tornam a beleza do projeto é como se fosse colocado um problema de uma forma que pudesse ser respondido de diferentes maneiras e a forma que vocês encontraram acho que foi altamente interessante e conseguimos confirmar isso hoje na apresentação que fizeram e pronto e da parte do Sérgio Pé mais uma vez obrigado e vamos acompanhando o projeto e a fazer figas para que tudo corra bem e possa avançar Obrigado Pedro sou um gosto de participar e para continuar sigam os próximos episódios do Sérgio Pé Obrigado.